Pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente já pode começar. Já vi que o número aqui de participantes já deu uma aumentada. Então, para a gente também respeitar aqui o horário, quem chegou pontualmente, vamos dar início aqui na live. Só antes de começar aqui, queria compartilhar com vocês, porque hoje, no final das contas, é uma live especial por dois motivos. Primeiro, porque a gente está comemorando um ano desse projeto e é um prazer enorme que eu vou fazer aqui a 12ª live com, além de amigo, um grande profissional, que é o Ian. A gente teve a oportunidade, ele acabou fazendo a live anterior, eu acabei ficando fora. Dessas 12 lives que a gente fez, eu acabei não participando de uma, que foi justamente a que o Ian me substituiu na última. E hoje a gente tem a oportunidade aqui, então, de tocar esse projeto aqui junto com o Ian, em conjunto. E que, no final, também, uma grande felicidade de tê-lo aqui trabalhando comigo, do meu lado. A gente teve a oportunidade de trabalhar 10 anos juntos, lado a lado, no JP Morgan. E, no final das contas, o nosso caminho acabou indo cada um para um lado ali, por um período curto de tempo. Eu cheguei primeiro na XP, mas agora tenho aqui o Ian do meu lado, trabalhando aqui, porra, e mando junto. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, além de amigo, excelente profissional. Prazer estar aqui contigo, Ian. Boa tarde, pessoal, Tavares. Muito obrigado. É sensacional estar aqui. É um prazer compartilhar um pouco do que a gente tem visto aqui no mercado com vocês. E qualquer dúvida, inclusive, depois, contem conosco. A gente está 200% à disposição para atender. É um cenário bastante incerto e a gente tem aqui algumas ferramentas para ajudar a navegar da melhor maneira possível adiante. Perfeito. Então, e aqui, gente, a gente vai seguir os mesmos moldes do que a gente sempre fez. Então, o que a gente trouxe para vocês aqui hoje? Vamos passar um pouquinho, de uma maneira sucinta, com o maior clareza possível que a gente conseguir fazer aqui, um pouco do cenário internacional, cenário local, e mais do que isso, além de compartilhar a nossa visão, o que a mesa de investment solutions aqui do Private está fazendo, está olhando e está focando em que oportunidade, quais as oportunidades que casam com esse cenário. Porque, no final do dia, sempre a pergunta que a gente fez aqui foi, ah, legal, pô, cenário, tem várias lives com cenário, o GAAC, pô, assim, pô, legal. E não dá para vir aqui também só falar de oportunidade. Então, a gente tenta fazer esse mix, de trazer um resuminho de cenário, os principais pontos, qual que é a nossa visão, e aí o que está linkando em termos de oportunidade de investimentos com essa nossa visão. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco do que a gente tem feito e a gente vai seguir aqui hoje o mesmo script. Fiquem à vontade de ser ao longo de cada um dos slides. Ah, ficou alguma dúvida? Manda aqui no chat, que a gente vai tentando interagir com vocês. Peço que mandem perguntas, porque a apresentação fica aí mais dinâmica e mais gostosa para todo mundo. Então, fiquem à vontade aí, a qualquer momento, interromper mandando perguntas que a gente vai tentando endereçar. E no final também a gente vai tentar separar aqui um tempinho para, se tiver pergunta ali no final, também endereçar com vocês. Então, é isso. E aí, começando aqui no cenário global, eu já vou aqui, Ian, passar a palavra para você, porque a gente dividiu a apresentação de uma forma que o Ian começa falando aqui de cenário e depois eu vou falar das oportunidades, mas a gente vai bater nessa bola aqui ao longo da apresentação. Ian, bola contigo. Perfeito, Thalas. Bom, pessoal, agosto tem sido mais um mês de volatilidade, de forte oscilação dos preços no mercado. As palavras-chave aqui, assim como foi na live passada, continuam sendo inflação e juros. Isso gera um cenário de cautela, porque a gente ainda não sabe quão persistente é a inflação, muito menos qual o nível de juros que fará com que essa inflação ceda. Então, agosto começou, por exemplo, no mercado de renda variável, quando a gente olha para o índice S&P 500, que é o índice mais, olhado de maneira mais próxima, começou agosto seguindo ali aquele bom humor de julho, agosto seguiu subindo dos níveis de 4.100 para 4.300 pontos, agora nos últimos dias voltou de 4.300 para 4.100. Isso reflete essa nebulosidade, o pessoal ainda não consegue entender exatamente aqueles dois pontos que eu comentei inicialmente, inflação e juros. Isso é verdade também no mercado de renda fixa, que é justamente o slide que a gente tem aqui inicialmente. O primeiro gráfico aqui à esquerda mostra a taxa de juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos. A gente viu que ao longo de 2021, essa taxa andou por volta de 1,5%, inclusive até meados de dezembro do ano passado. Começou em 1,5%, chegou até 3,5%, um aumento de 2%, de 200 basis points, até meados de junho. É muita coisa, uma movimentação muito forte para a economia mais estudada do mundo. Então, isso reflete justamente essa nebulosidade. E agora, mais recentemente, a gente teve essa curva caindo de 3,5% até 2,5% no início de agosto e agora, também ao longo do mês, voltando para mais perto de 3%. Então, você tem esse aumento de volatilidade, essa oscilação de preços, que reflete essa nebulosidade, essa incerteza do que a gente tem adiante. E um dos pontos, inclusive, que reflete essa incerteza é quando a gente olha aqui para os dados à direita, que é qual a precificação ou quais as chances de cortes de juros quando a gente olha adiante. Tem duas correntes aqui de mercado. Uma fala, olha, a inflação está pegando fogo, está complicado, eu entendo que você tem alguns dados de insumo e de produção que estão arrefecendo, mas você ainda tem um mercado de trabalho extremamente aquecido, você parte de um patamar de inflação inaceitável. Palavras do próprio FED, do Banco Central Americano. E você tem outra corrente que fala, olha, a inflação já está mostrando algum sinalzinho de queda, vai ficar tudo bem. Essa parte do mercado acredita que podem ter cortes de juros já no ano que vem. Outra parte acredita que não. Quando a gente passa para o próximo slide aqui, a gente tem um pouquinho mais de inflação. Aqui são dois índices diferentes, o CPI e o PCI, que é aquele índice acompanhado de maneira mais próxima na lupa pelo Banco Central Norte-Americano, o FED. Você pode ver, e aqui eu não quero, no gráfico de cima, os números estão extremamente pequenos, mas eu não quero que vocês se prestem atenção nisso, e sim no comportamento dos quatro grandes componentes que a gente tem aqui, de serviços, alimentação e energia mostrando alta. A energia, embora você tenha uma queda dos combustíveis, você tenha um aumento drástico do gás natural. E aqui, arrefecendo um pouco, você tem a produção de bens, que é o que eu comentei anteriormente, você tem dados de insumo, de produção, arrefecendo já. No entanto, a mensagem aqui é clara, o patamar de inflação do qual a gente parte é extremamente alto. Os dois índices mostram essa mesma mensagem, a inflação está, sim, alta. Passando aqui para o próximo slide, a gente fala um pouquinho de... Ok, a inflação está alta. E se o Banco Central pisar demais no freio? Todos reconhecem que o Banco Central precisa pisar no freio e desacelar a economia. E o que acontece se o Banco Central exagerar nessa freada? Esse gráfico vai falar sobre isso, é uma possível interpretação do que pode acontecer. A gente tem nos Estados Unidos, assim como no Brasil, uma série de títulos com vencimentos diferentes, desde curto prazo, um a dois anos, até títulos mais longos, com vencimento em 10 e 30 anos. Como acontece geralmente? O título de curto prazo, ele vai ser muito indexado à política monetária adotada pelo país naquele intervalo curto de tempo, seja no próximo ano ou no ano seguinte. Ele reflete essa expectativa. Já o título do longo prazo, além dessa expectativa em menor peso, ele reflete-se em todas as incertezas da economia no longo prazo. Tem algum aumento de produtividade? Como fica a situação fiscal? Você tem muito mais incerteza, muito mais dúvida, portanto, é normal que o título mais longo exija mais taxa, entregue mais taxa ao investidor. O que a gente vê aqui, que isso, a gente vê aqui nesse gráfico, que isso acontece na vasta maioria do tempo. O título de 10 anos, ele paga mais do que o título de 2. Esse gráfico mostra esse diferencial. No entanto, você tem algumas situações, raras situações, em que o título de 2 anos paga mais que o título de 10. Isso geralmente indica um cenário de recessão. E, embora a história não necessariamente se repita, ela costuma arrimar. Então, é um ponto, sim, que traz muita atenção à gente, faz ligar a luz amarela, será que tem uma recessão adiante? E, aqui, cabe dizer, esse não é o cenário base, afinal, você ainda tem um mercado de trabalho extremamente aquecido nos Estados Unidos, com desemprego por volta de 3,5%, que é muito baixo, mas é, sim, uma razão para se ligar à luz amarela. E, aqui, por fim, nos Estados Unidos, falando um pouquinho de S&P, eu já comentei inicialmente da oscilação de preços que a gente tem, só para trazer um ponto adicional aqui que eu gostaria de compartilhar. os resultados. A gente teve, recentemente, a divulgação dos resultados por parte das empresas e a vasta maioria das empresas divulgou resultados sólidos, números fortes, refletindo essa visão de que, a princípio, não temos uma recessão, mas, sim, luz amarela. Daí, aqui, passando já para a Europa, algum ponto sobre os Estados Unidos, Salas, que você queira compartilhar? Oi, Ian. Não, no final das contas aqui, eu acho que, tentando, eu queria voltar aqui num slide para só reforçar esse ponto, que quando a gente olha para a curva americana e a gente visualiza esses cortes precificados a partir do ano seguinte, no ano que vem, isso aqui para a gente é um ponto de preocupação. porque, a gente viu aqui como o Ian mesmo falou, a inflação, ela está disseminada nos diversos setores, por mais que tenha aqui um setor ou outro dando alívio, é uma inflação bastante pressionada, é só a gente olhar aqui para o Corp. C e ver o quão distante do que seria a média a gente está e aí olhar para esse corte de juros no ano seguinte nos Estados Unidos, isso parece não fazer muito sentido na nossa visão. E a gente sabe bem, quando o Ian bem falou, a gente está aqui no meio de um processo com muita volatilidade, quando a gente olha para a renda fixa americana, no final do dia eles têm um comportamento que é um comportamento de estabilidade, é um pouco diferente do nosso mercado aqui. Aqui a gente tem aqueles dias, o DI abre 10, fecha 15, abre 10, o mercado americano ele é mais estável. Quando você vê esse tipo de comportamento de vai para o 3,5, volta para o 2,5, vai para o 3, dá a impressão de um mercado um pouco perdido ou sem saber exatamente o que acontece com a inflação, se a inflação cede e aí começa esse movimento meio maluco que a gente tem visto nos últimos dias nos Estados Unidos. E o ponto principal é, a gente entende que a inflação é um bicho que é difícil de se conter e o Fed tem um trabalho duro pela frente para poder trazer essa inflação de volta para a meta, o que não faz muito sentido quando a gente olha para esses cortes aqui na curva adiante. Então, se esses cortes forem retirados da curva, significa que a Treasury tem que ir para um outro patamar, um patamar acima. Esse patamar acima vai trazer volatilidade na Bolsa, vai trazer volatilidade para o câmbio. Então, isso tudo é um pouco do cenário que a gente tem vivenciado. Então, na verdade, não é trazer nada de novo, Ian, mas sim só bater um pouco mais nessa tecla aqui que é o ponto onde a gente tem olhado com bastante atenção. Perfeito, Tavos. Exatamente isso. Uma ótima síntese. Inclusive, quando a gente muda o assunto para a Europa, a gente tem mais a mesma história. A gente teve recentemente índices de inflação sendo divulgados em diversos países, incluindo o Reino Unido, Alemanha, e a gente tem esses índices de inflação nos maiores níveis das últimas décadas. Segue batendo o recorde, é uma situação extremamente preocupante. Você tem sinalizações claras e cada vez mais sérias do Banco Central se comprometendo a colocar essa bola no chão. A inflação está demasiadamente alta, tem que arranjar uma maneira de reduzir. E só um ponto adicional aqui que vale falar. Uma outra instituição divulgou um relatório nesse fim de semana sobre a inflação esperada para o Reino Unido, e é possível que essa inflação beire os 18% ao ano entre 2022 e 2023, não só por conta dessa alta elevada, essa alta absurda de preços que a gente tem visto, mas também por conta de uma política adotada pelo governo para arrefecer um pouco essa situação de energia estimulando o consumo no Reino Unido. E aqui... O Ian, só queria fazer um complemento aqui. A gente está falando de inflação e juros, e tem alguns componentes a gente acabou trazendo ali um pouco de como que a inflação está disseminada nos Estados Unidos, nos setores. Esse slide aqui, quando você olha aqui, é meio chocante, tem um inverno chegando, a gente sabe muito bem que tem uma guerra com Rússia e Ucrânia acontecendo na Europa, a gente sabe o quanto que a Europa demanda de gás no inverno para aquecimento das casas, do país como um todo, a gente tem visto a dinâmica de preço do gás, do petróleo, das principais commodities ali que a Rússia e a Ucrânia exportam para o mundo, para a Europa principalmente, e quando você tem uma guerra acontecendo, a gente vai mostrar no slide seguinte, mas tem uma história com o gás, tem uma história com o fertilizante, com a commodity agrícola que está faltando. A Rússia parou de exportar na mesma velocidade que eles vinham exportando. O preço disso é para cima. É um ponto que joga a favor da inflação. Um dado que o Ian trouxe aqui para a gente também é o dado de trabalho americano. A economia americana está no pleno emprego. Isso também corrobora com a inflação pressionada. E aí não dá para achar que vai subir 25 pips na curva de juros e vamos trazer essa inflação de 8 para 2. Acho que o ponto que a gente está querendo ilustrar aqui é que tem alguns fatores que jogam a favor da inflação, obviamente outros jogam a contra, mas o risco aqui de uma inflação pressionada ele é muito grande e não vai ser meio 50 pips que o FED vai subir de juros que vai trazer essa inflação de volta. Então é desse risco que a gente está falando. Desculpa aqui interromper a linha de raciocínio, Ian. Pode seguir aqui. Imagina. E um último ponto sobre inflação bastante interessante. A gente tem amanhã inclusive a divulgação do índice PCI que é aquele acompanhado na lupa pelo FED justamente no horário em que o chairman do Banco Central Americano o Powell faz seu anúncio em Jackson Hole. Então será interessante de ver amanhã de manhã. Enfim, voltando aqui para a Europa e já passando para o próximo slide a gente tem... Posso só falar mais um outro ponto? E a gente também acaba olhando, né? Você fala assim, peraí, vamos pensar aqui Estados Unidos, Europa e Brasil. Putz, o Brasil nesse sentido de tentar olhar para a inflação e fazer alguma coisa deu aula. A gente saiu dos juros de 2, a gente vai mostrar aqui na frente de 2 para 14. O FED está ali ainda meio que começando no meio do caminho. A Europa está ainda um pouco atrás. Então acho que isso também é um ponto importante. Quando a gente aqui falando de Europa, a Europa tem um desafio ainda maior porque estão ainda numa fase anterior a esse ciclo de aumento, só que na Europa é aquela história, né? Quando você aumenta um pouquinho de juros, o serviço da dívida da Itália fica um pouco mais perigoso na Grécia, né? Então a Europa, eu diria que ainda assim, ainda tem um cenário com relação à inflação um pouco mais complicado do que Estados Unidos e Brasil, né? Inflação disseminada no mundo inteiro, só que o remédio que se dá na Europa, ele tem um efeito colateral um pouco menos esperado, um pouco mais danoso do que das outras economias, por não ter ali uma união fiscal do bloco, então é um negócio um pouco mais complexo. E um outro agravante que a gente tem na Europa é a situação a seguir, onde a gente tem um gráfico aqui mostrando a vazão do gasoduto Nord Stream ao longo dos últimos anos, a gente tem aqui nas linhas azuis e cinza os anos de 2020 e 2021 versus a linha vermelha que representa 2022. A gente vê aqui que aquele período de manutenção é usual, é comum, só que a gente vê que 2022 conta uma história bastante diferente. Esse rumor continua, as ameaças continuam, a gente teve no fim de semana mais um agravante dessa história, o assassinato da filha de um dos braços direitos do Putin, a Ucrânia negando, vamos ver como essa situação segue, o que a gente tem certeza aqui, o que a gente tem certeza aqui é que isso traz mais volatilidade, traz mais dúvidas quando a gente olha adiante. Até mais, até outros pontos, Ian, também aqui, que a gente acabou ouvindo, olhando com relação à Europa, Moldávia ali um pouco preocupada com a invasão russa, também pode ser um ponto de atenção, a Noruega levantando a mão dizendo, um pouco daquela crise hídrica que a gente viu algumas vezes aqui no Brasil, pode ser, está faltando água, os reservatórios na Noruega, que é um país exportador de energia para a Europa em níveis baixos, então, mais um ponto que joga a favor da inflação, então, tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas, não dá para a gente achar que se subir ali 50 bips, 100 bips, a gente vai resolver todos os problemas. acho que olhando para o mercado externo era isso, só antes da gente passar para o Brasil um comentário breve sobre China, embora não tenha nenhum slide aqui, recentemente a gente teve alguns dados que ficaram bastante aquém da expectativa, esses dados são, de uma maneira geral, vendas no varejo, produção industrial e mercado imobiliário, mercado imobiliário, inclusive se mostrando bastante fraco, bastante aquém do que era esperado para ele, a gente teve em julho agora uma queda de 29% perante julho do ano passado, então isso também traz uma luz amarela aqui, a gente já viu o governo atuando de maneira bastante intervencionista, inclusive de ontem para hoje anunciou mais um pacote de 1 trilhão de yuan, cerca de 150 bilhões de dólares, visando estimular a economia buscando aquele crescimento desejado de 5,5% ao ano. Perfeito, vamos pegar aqui uma pergunta que eu acho que faz sentido a gente tentar endereçar aqui, uma pergunta do Marcelo, perguntando o seguinte, com esses aumentos de taxas que a gente está falando nos Estados Unidos e na Europa, quais seriam os ativos que mais seriam impactados com isso? Então, eu diria que o ativo mais impactado são os ativos de crescimento, Marcelo, e quais são esses ativos de crescimento, os ativos de growth? Empresas de tecnologia é um grande exemplo disso, então, empresas que têm o seu valor na perpetuidade, e aí quando você traz esse valor da perpetuidade para o valor presente, descontando por uma taxa de juros maior, essas empresas elas valem muito menos hoje, e aí eu estou falando que é o Facebook, é o Google, é a Microsoft, todas essas que são empresas de crescimento, não são empresas com aquele viés de valor, e essas empresas por conta da perpetuidade, elas acabam sofrendo muito mais, então, a gente viu isso acontecendo, enquanto em algum momento, quando o Fed começou a subir o processo de juros, do 1,50 para 3, que o Ian trouxe aqui, o S&P chegou a cair 20, o Nasdaq, que é um índice americano que tem ali a composição focada nesse tipo de empresa que eu estou falando, ele sofreu quase que mais que 30, então, essas empresas são empresas que sofreriam um pouco mais com um processo de juros um pouco mais alto do que a gente tem precificado na curva, a parte de real estates acaba sofrendo também, um pouco daquela história que a gente vê aqui no Brasil, quando você tem facilidade de pegar um dinheiro emprestado em algum banco numa taxa de juros atrativa, você consegue fomentar a economia, comprar, comprar uma casa nova, os juros ficam num nível menos estimulativo para a população em geral, comprar, financiar, talvez um segundo setor aí que sofra, então, eu diria o seguinte, para tentar dar uma resposta que até um pouco mais precisa, juros para cima é bolsa para baixo, e aí vão ter um setor que sofre mais, tem setor que sofre menos, setor de tecnologia de growth sofre mais, healthcare, setores mais defensivos sofrem menos, tá? Espero que eu tenha conseguido aqui de alguma maneira responder a sua pergunta, mas se não, manda aqui que a gente tenta complementar, tá bom? Obrigado pela pergunta. Seguindo aqui para Brasil, então, a gente tem nos próximos slides um pouquinho da história, né, o que que está acontecendo. Possivelmente, a gente está lendo o mesmo livro, inclusive, que o pessoal lá fora está lendo, só que aqui no Brasil, talvez a gente já esteja num capítulo mais avançado da leitura, que a gente tem a mesma história de inflação e juros. A questão é que aqui, o Banco Central já fez boa parte do trabalho, já fez o grosso, a gente vai entrar em detalhes no slide a seguir, inclusive, e a inflação, a gente vê aqui nesse slide, pelos diferentes gráficos, que ela já mostra uma tendência de queda, ela já arrefece, isso é positivo aqui, para a gente, então, parece sim ser uma história parecida e a gente estar num capítulo mais adiantado desse mesmo livro. Ainda assim, ainda assim, quando a gente olha aqui para o Brasil e compara com os Estados Unidos, a gente aqui sabe viver bem com uma inflação um pouquinho mais alta, um pouquinho mais de juros, crescimento menor, que eu diria que foi um pouco do que a gente viu ao longo dos últimos anos. Agora, uma inflação de oito e nos Estados Unidos realmente ali é um negócio que não se viu nas últimas décadas. Eles estão menos acostumados com esse cenário do que a gente. Perfeito. São os Estados Unidos, os países desenvolvidos, brincando de Brasil de uma maneira geral. É engraçado de ver, inclusive, como é um debate extremamente interessante entre economistas, investidores, porque é uma, de alguma maneira, uma novidade para eles. E aqui, falando um pouquinho do Banco Central, a gente teve recentemente a divulgação da ata referente à última reunião deles, onde eles sinalizaram que o trabalho foi feito, restando algum possível ajuste residual, dependendo dos dados que a gente tem adiante. Quando a gente olha adiante para a economia, inclusive, a gente tem aqui expectativa de cortes de juros, já a partir do primeiro semestre de 2023, entre o primeiro e segundo trimestres, já acontecendo cortes, até porque a gente sabe que os níveis atuais de juros são extremamente restritivos, freiam a economia e a gente tem um desafio do lado do emprego e da renda que acaba sofrendo muito com isso. Olhando para o longo prazo, médio, longo prazo, já a partir de 2024, você tem a elevação da taxa de juros, muito por conta de prêmio de risco. Como que vai ser a situação fiscal do Brasil? A gente sabe todas as dúvidas que a gente tem aqui adiante. Inclusive, passando para o próximo slide, a gente tem justamente isso. O nível atual de juros embute esse prêmio de risco quando a gente olha adiante. As NTNBs, de uma maneira geral, arrefeceram desde a última... Caiu a taxa... Caíram as taxas das NTNBs desde a nossa última reunião, a nossa conversa no mês passado, mas ainda assim se encontram em patamares elevados, desde 5,60, as mais curtas, até próximo de 6, as mais longas. Isso reflete não só todo o risco, todas as incertezas lá de fora, onde o Brasil não joga sozinho, ele participa desse jogo, mas também todas as dúvidas que a gente tem aqui de mercado local. Olhando adiante, mais do mesmo. Aqui, a gente fala de risco binário e a gente não quer tratar isso sobre eleição, um candidato ou outro, mas sim a postura que esse novo presidente terá com a situação fiscal do Brasil. A gente pode ter, felizmente, a gente tem tido surpresas positivas da arrecadação, agora, se essa história mudar, se a gente tiver uma dívida insustentável, se subir acima dos 80%, nível que a gente tem mantido com alguma estabilidade, se mudar a história, aí fica mais complicado, aí o investidor de fato vai pedir mais juros para investir no Brasil. E a história aqui de controle fiscal, que seria essa linha marrom, ela não acontece, a gente parte, sim, para a linha azul, que é um cenário muito mais desafiador. Então, a gente não quer abordar muito política, afinal, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, essa semana tem as entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional, a gente tem o primeiro debate acontecendo domingo, tem muita coisa ainda para acontecer, o cenário está acirrado, então, a gente prefere tratar isso, qual será o comprometimento, a postura do novo presidente perante a economia? É esse compromisso que a gente fica mais atento, esse programa de governo. E aqui, por fim, só para falar brevemente sobre crescimento, as expectativas para esse ano têm sofrido, entre aspas, sofrido revisões positivas, já estão por volta de 2%, a nossa projeção aqui na XP é que seja um crescimento de 2,2%, e ano que vem, muito por conta da elevação dos juros, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, você tem uma queda do crescimento por volta de 0,5% aqui no Brasil. Então, essa é a história aqui de Brasil, assim como lá fora, bastante incerteza no cenário de cautela. E aqui, por fim, antes da gente passar para os produtos, as estratégias, como jogar esse jogo com essas condições que parece que está chovendo, o árbitro é meio confuso, tem muita dúvida, como que a gente joga isso? É o que a gente vai tratar a seguir. Antes, só resumindo, quais são as condições desse jogo? As duas palavras mais importantes aqui, vou adicionar três, vai, inflação, juros, cautela, seria a terceira. A gente aguarda uma sinalização mais clara do FED, inclusive amanhã, é uma possível deixa aí, afinal, a gente tem, além do índice de inflação, o discurso do Paulo. Aqui no Brasil, a gente parece estar num capítulo adiante desse mesmo livro de inflação e juros, já com uma sinalização do Banco Central de que a lição foi feita, restando algum possível ajuste residual. Apesar dessa surpresa positiva de crescimento, a gente ainda tem muitas e muitas dúvidas adiante, seja de fiscal, seja de política, seja do mundo afora, então é um jogo complicado. Tavas, conta um pouquinho para a gente aqui como que a gente joga esse jogo com todas essas dúvidas adiante. Pô, bacana, muito boa aqui a apresentação do lado cenário global e local. Obrigado. Antes de a gente passar para as oportunidades, a gente está aqui mais ou menos no tempo realmente de passar para as oportunidades, tem uma pergunta aqui do Dante, tentando comparar o que seria uma velocidade de recuperação ou de sofrimento das ações americanas com relação às ações do Brasil, vis-à-vis o processo de subida de juros. Eu gosto de uma frase, Dante, que diz-se que compara da seguinte maneira, as maiores economias, as maiores empresas do mundo, elas fazem parte, elas estão nos Estados Unidos, elas estão lá no S&P, eu até falei aqui, as empresas que mais sofrem, ah, tá bom, fazem parte da S&P, que são as empresas de growth, o Google, a Apple, o Facebook, a Microsoft, a Amazon e assim por diante. Eu gosto de dizer o seguinte, é quase que o S&P como se fosse um Porsche e o Brasil aqui a gente, sei lá, um carro um pouco pior, talvez um Gurgel. E aí, o que que acontece? Na hora que você tem um evento adverso, como foi na pandemia, acho que isso é um bom exemplo, o Porsche, ele consegue frear um pouco mais rápido, ele para, ele sofre menos, o Gurgel, ele dá um totózinho no muro, porque ele não consegue frear a tempo. E na hora que você fala, tá bom, agora a gente vai estimular a economia, vamos colocar aqui uma bazuca de um tri de dólar ou vamos tomar qualquer medida, o Porsche, ele sai acelerando na sua frente e você fica ali meio que para trás. Então, eu diria que, assim, minha visão, tá? De que na hora que vem um evento adverso, a economia americana, ela sofre menos do que a gente e quando vem um vento a favor, eles vão acabar rodando igual ou melhor que a gente. Obviamente, você fala assim, pô, Tavares, mas Brasil emergente tem um beta muito maior, deveria andar mais e sofrer menos. É, mas volta lá para 2020, que foi um ano bom, a S&P deu 30%, que foi um puta ano, um belo de um ano, desculpa, a gente também deu 30%. No ano que a gente sofreu aqui uma enormidade em 2021, a S&P ficou ali meio de lado, a gente caiu 20%. Então, eu acho que seria um pouco desse paralelo que eu tentaria trazer aqui. Obviamente, difícil de quantificar em termos de números, mas a gente está falando da maior economia do mundo. Então, eu acho que aqui vale um respeito, vale diversificação, por mais que o processo seja de subida de juros e inflação, a gente não pode não olhar e depositar todos os ovos aqui em Brasil. Acho que a gente continua olhando para os Estados Unidos como parte do nosso portfólio e aí a forma de jogar é com um pouco mais de segurança, um capital protegido, diversificação, escolhas de bons nomes, mas não dá para estar fora dos Estados Unidos, não. Eu espero também ter conseguido responder aqui a sua pergunta. E aí aqui, sem perder mais tempo, vamos para as estratégias de investimentos. E aqui a gente separou três grandes temas. Primeiro, como que a gente pode usar a renda fixa a nosso favor? E aqui na renda fixa a gente trouxe duas emissões, uma de São Carlos e uma de Unidas e a beleza entre elas aqui é um pouco de rating, risco, nível de risco, tamanho da emissão e Unidas com uma opção aqui de a gente fazer um investimento atrelado ao CDI. Eu vou passar aqui um pouquinho mais de detalhe em cada uma delas. Proteção aqui no Brasil, como que a gente tem feito? A gente tem sido meio maníaco aqui na mesa de investment solutions por proteção. E aí quando a gente olha, por exemplo, um caso de Banco do Brasil que está subindo 50% no ano, destoando entre o setor financeiro, para o cliente que tem uma posição em Banco do Brasil, a gente olha aqui e fala, precisa colocar uma proteção. Olha, o cenário é um cenário de subida de juros, a gente faz parte do mundo, a inflação está alta no mundo inteiro, a gente tem eleições, não dá para ficar de peito aberto. Então, o cenário que o Ian desenhou aqui para a gente, o resumo dele no final é cautela aqui para a gente. O que não faltam são riscos na mesa. Então, vamos tentar aqui play uma renda fixa, de repente, não tão longa, isenta, que traz uma proteção de inflação, uma CDI, que se os juros ficam altos, por mais tempo a gente vai estar ali também aproveitando esse benefício de juros altos. como que a gente play bolsa com proteção e, por último, a gente gosta de estratégias que buscam uma tendência de longo prazo, porque daí você sai de tudo isso que a gente falou. Vamos tentar aqui encontrar uma empresa bacana, que tem potencial de se tornar um unicórnio e aí você tem menos dessa volatilidade do dia a dia que a inflação impactando. Então, são três temas que a gente vai tentar abordar aqui e trazer oportunidades que a gente está dando foco ao longo dessas últimas semanas. Exatamente, só um ponto aqui, eu falei bastante a palavra cautela, mas com cautela também a gente tem ótimas oportunidades para se aproveitar e aqui a gente traz algumas delas. Perfeito, perfeito. Aqui, começando com São Carlos, de novo, a gente não vai, a gente vai tentar passar aqui as oportunidades de uma forma mais genérica até, porque a ideia não é descer na minúcia da minúcia da estratégia. a gente vai tentar passar aqui, essa é uma oportunidade, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Ah, tem curiosidade, quer saber de um pouco mais de detalhe? Dá um alô no seu assessor, chama o seu banqueiro, porque daí se precisar ele vai conectar aqui com a gente, a gente vai fazer um call específico com você para esclarecer toda a dúvida no mínimo detalhe de uma ou de outra oferta de uma oportunidade que tenha chamado mais a atenção. A gente sabe, não é uma oportunidade que cabe para todo mundo, tem um investidor que é mais conservador, tem um investidor que é mais agressivo, tem um cara que não quer nem olhar para proteção em Bolsa porque ele não faz Bolsa, então de repente aqui a São Carlos vai ser mais interessante para ele, só que a gente vai passar de uma maneira um pouco mais genérica, eu diria, tá? Mas ainda assim aqui, falando um pouco de São Carlos, uma companhia que foca em gestão de ativos imobiliários no Brasil, uma empresa que está listada na Bolsa e tem uma história aproximadamente de 20 anos, listada na Bolsa em 2006, uma empresa que tem um foco grande em geração de valor, uma reputação bem bacana e bem sólida e uma coisa que a gente acha bem interessante é um portfólio bem diversificado de ativos. Quando a gente olha para a composição acionária e vocês notem aqui que mais de 55% das ações estão nas mãos dos acionistas controladores e 43% aqui, quase que 44% do percentual em free float que é o que é negociado aí no mercado. A gente está falando das ações da São Carlos SK3. Olhando um pouco da história da companhia, então uma empresa que nasce em 99 com uma cisão dos ativos imobiliários do grupo das lojas americanas, tá? Então foi um spin-off da lojas americanas da parte imobiliária, deu origem a São Carlos. Em 2006, como eu disse, eles vêm para a Bolsa com um IPO da empresa e aí depois em 2011 eles, na história de tentar trazer diversificação para o portfólio, eles lançam um novo modelo de best center que é, no final das contas, pontos comerciais nas ruas. Em 2021, agora mais recente, eles partem para uma iniciativa de explorar também o segmento residencial e em 2022 eles contam com um portfólio de aproximadamente 124 imóveis totalizando mais de 5 bi de reais em valor em imóveis para a companhia. Então realmente é uma empresa que detém um número bastante grande de imóveis com um valor bem representativo. Quando a gente olha aqui um pouco para o portfólio, os principais empreendimentos que fazem parte do portfólio da companhia e aí notem que tem grandes empreendimentos aí focados em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde tem o maior foco de ativos da empresa. E aí a parte de Best Center e como eu disse aqui a parte residencial o São Carlos Living que eles acabaram de adquirir. Falando aqui alguns destaques, então o valor do portfólio avançou aí quase que 13% e alcança aí os 5,7 bilhões, então mostrando a gestão ativa em termos de rentabilidade, a receita bruta de locação cresce quase que 10% e atinge aí 72 milhões no segundo trimestre e uma coisa bem interessante é o custo de dívida dessa empresa. A gente sabe, empresa grande, essas empresas elas têm alavancagem, elas têm dinheiro, elas têm dívidas, inclusive a gente está aqui trazendo mais uma, mas quando a gente olha para o nível 11,6, o nível, o serviço da dívida deles é equivalente aí 88,6 da taxa Selic nos parece ser um nível de dívida bastante interessante quando a gente olha para outras, então realmente a gestão ativa tem feito uma diferença nessa companhia. Olhando um pouco para os números, vocês podem ver que a receita bruta de locação é uma receita crescente, sim, quando a gente olha para lucro líquido, eles sofreram em 2021 e isso aqui foi em função da pandemia, vocês devem ter vivido isso como a gente viveu aqui, a XPD tinha, acho que o exemplo aqui está para deixar isso aqui mais claro, a XPD tinha cinco andares aqui no nosso prédio, na pandemia todo mundo foi para casa no seu home office legalzinho, bonitinho, a XP entregou dois dos andares que a gente tinha aqui de volta, isso aconteceu não só na XP, vi inúmeras empresas fazendo a mesma coisa, a gente achava que o mundo de home office ia ficar para sempre, só que a coisa depois de processo de vacinação, mais forte até um parênteses, a gente olhou a live de um ano atrás quando a gente começou, a gente tinha aqui um slide que a gente acompanhava o processo de vacinação, só para fechar o parênteses aqui, o quanto que mudou nesse último ano, a gente aqui um ano atrás olhando atentamente para vacinação e pandemia, hoje a gente quase que nem trouxe esse item aqui na nossa apresentação, mas sim, de certa maneira, as empresas sofreram e a São Carlos não é diferente, o que a gente está vendo é, por exemplo, a XP pedindo mais dois andares de volta, então a gente espera que a companhia entregue números mais saudáveis aqui à frente. Aqui EBITDA, FFO, que é um fluxo de caixa de operações também bastante estável, aqui um número mais negativo porque eles adquiriram o último empreendimento voltado à residencial, então isso aqui é um caixa que eles fazem, investem e quando precisam ali comprar ou vender, você enche ou usa o caixa em função ali das aquisições, mas os números em termos de, os números financeiros na nossa cabeça aqui na nossa visão, eles parecem bastante saudáveis e acho que aqui é uma outra forma de ver um CAGR aqui de 13% ao ano desde 2016, desde 2006, desculpa, e aí vocês podem ver o quão consistente foi o crescimento ao longo do tempo, tiveram alguns períodos mais difíceis de crise, de juros altos, de pandemia, mas ainda assim a gente consegue ver que a empresa conseguiu passar de certa maneira por esses períodos. Aqui eu já falei, não preciso acho que também gastar muito tempo com isso, um pouco da estrutura de capital da empresa, 11,6% é o nível de dívida, o prazo da dívida é um prazo médio de 8,7 anos, sim, a dívida em 2021 ela cresceu, um delta de 6,1%, em 2021 a dívida era por volta de 5,5% e hoje 11,6%, porque eles precisaram se endividar um pouquinho para poder entregar o crescimento ou pelo menos passar pela pandemia que foi um momento um pouco mais difícil e quando a gente olha também para a quebra de indexador é bastante saudável. E aí falando aqui gente, dos termos dessa operação, a gente está falando de uma emissão, um CRI de 300 milhões podendo ter 20% de lote adicional, então uma emissão um pouquinho menor em termos de rating um duplo a menos garantia clean para o público em geral. Qual que é uma série única? B26, NTNB26 que é o título do Tesouro Nacional atrelado à inflação com um prêmio de 1,40 quando a gente fez a conta hoje à tarde considerando essa NTNB porque é ou NTNB26 mais 1,40 ou IPCA mais 6,20 o que for o melhor e essa continha aqui estava dando alguma coisa por volta de 7,10 então muito provavelmente fique aqui. A gente até então pela nossa demanda a gente está a sensação aqui é de que essa oportunidade ela saia nesse teto aqui mas como é uma emissão pequena a gente tem prezado pelo conservadorismo e orientado os nossos clientes a bidarem com uns 20 BIPs abaixo desse teto então NTNB mais 1,20 nos parece uma relação risco-retorno interessante para quem tem interesse tentar comprar esse ativo as reservas vão até o dia 29 do 8 tá bom se precisarem de mais alguma informação a gente está à disposição um ponto adicional aqui que é extremamente interessante dessa emissão é um bom emissor é possível a saída no mercado secundário de acordo com as informações que a gente tem até hoje quando a gente olha para o passado sim os ativos de São Carlos tem uma saída tranquila no mercado secundário tem bastante liquidez e ele tem um pagamento de juros mensal então para o investidor que busca essa renda todo mês é muito muito interessante bem lembrado Ian o Ian está aqui para não me deixar falhar esse ponto dos juros mensal realmente não são todas as emissões é comum que as emissões elas têm um pagamento semestral hora ou outra trimestral semestral ser mensal é realmente um ponto aqui que brilhou aos nossos olhos bem lembrado Ian passando para a próxima oportunidade que é o Uncra de Unidas e é aqui também uma empresa que desponta dentro do setor e um histórico bem interessante um histórico de aquisições quando a gente olha aqui em 1993 na criação da Locamérica a gente pode ver aqui que o quanto de coisa foi feita ao longo desse período de vida algumas que eu vou ressaltar aqui 2012 IPO na bolsa em 2018 a junção da Locamérica a Unidas então ficamos com o nome de Unidas mas com o logo da Locamérica depois disso eles seguiram comprando empresas aqui em cima a gente consegue ver em 2020 Zeta Inter G-Track Soft então foram aquisições ao longo do tempo agora mais recente em 2022 a parceria Localize Unidas realmente criando uma empresa de um tamanho que vai fazer toda a diferença a gente vai ver aqui o porquê nos próximos slides olhem isso aqui gente esse ciclo virtuoso que só é possível você conseguir fazer com que esse negócio funcione quando você torna uma empresa de um tamanho realmente expressivo porque quando você vai na montadora começando aqui pelo Buy Well que é comprar bem como que você consegue fazer pra comprar bem se você vai lá na Ford na Volks e vai comprar dois, três carros o seu poder de barganha ele é muito menor se você vai lá comprar 10 mil carros você consegue fazer um negócio muito mais interessante não então o fato da empresa ter conseguido ao longo do tempo ir juntando outras no seu portfólio e ficar muito maior faz com que eles consigam comprar muito melhor em seguida quando você tem e aí você consegue comprar melhor alugar melhor porque você tem uma estratégia com tecnologia focado em clientes tem toda essa inovação produtos de qualidade produtos novos então você consegue se diferenciar com relação ao seu concorrente entregando ali produtos realmente de primeira categoria você consegue alugar melhor você consegue vender melhor porque você tem uma presença no Brasil inteiro e você de repente tem um preço do carro que no norte ou no sul eles são diferentes então você consegue de repente usar o Brasil para vender o veículo no melhor lugar onde oferece o melhor preço então você tem uma capilaridade muito grande para poder realmente fazer venda e rotação desse seu estoque e como a gente está vindo aqui fazer o Funding Well você é uma empresa grande você consegue acessar o mercado de capitais você consegue fazer a cada trimestre uma emissão de uma dívida pagando pouco prêmio para o investidor e isso se torna esse ciclo virtuoso que a gente mostrou aqui que no final das contas acaba fazendo uma grande diferença para a empresa e aí o portfólio de soluções então a Unidas na hora de entregar ali esse serviço você consegue entregar picape para o agronegócio caminhão carro de luxo carro de frota leve veículos especiais adaptados aqui customizados você consegue então fazer parceria com a Lelo você consegue criar um ecossistema tema que entrega realmente diversos tipos de soluções e isso como a gente disse vai agregando ali no poder da companhia só um por favor sobre o slide anterior só para a gente tratar aqui porque dessa vez a emissão é via CRA e não via uma debênture justamente por conta daqueles itens que o Tavares me ensinou ali no canto superior esquerdo referente ao agro Unidas além de fazer o serviço pessoa física que é mais conhecido é mais usual também tem a parceria com PJs a Unidas Frotas ela consegue ajudar no que seria o transporte de insumos e produtos agrícolas então daí você tem o lastro para fazer o CRA perfeito porque se vocês se lembram bem as últimas foram debêntures tivemos outros tipos de instrumentos vindo ao mercado bom ponto obrigado Ian aí aqui a gente na verdade tem dado de cada uma das empresas a gente preferiu trazer o consolidado mas eu só queria ressaltar aqui em termos de receita líquida em termos de lucro líquido o quanto que a empresa tem mostrado aí solidez em termos de ebítida solidez nos últimos anos inclusive quando a gente olha as ações da Locamérica da Lacan subindo aqui 12.3 contra o Ibovespa subindo 9 nesse período de análise que a gente trouxe aqui para vocês então assim em resumo uma empresa que a gente gosta diferente da São Carlos que tinha o rating duplo A menos essa aqui é uma triplo A e com uma emissão um pouquinho maior mas também quando a gente compara com aquelas emissões de bi eu diria que é uma emissão relativamente pequena também e aqui a gente não tem um lote adicional também sem garantia para o público em geral só que aqui a gente conta com duas séries uma série atrelada ao IPCA e uma série atrelada ao CDI e aqui porque que a gente gosta disso aqui gente e como que isso aqui casa com o nosso cenário elas tem duration curta as duas tanto São Carlos como essa estão 4,30 São Carlos 6 anos nas Unidas a gente não precisa se aventurar lá no final da curva aonde a gente enxerga um risco fiscal muito maior a gente consegue preservar o nosso capital aqui tanto na São Carlos quanto na Unidas contra uma inflação maior a gente tentou pontuar aqui a quantidade de riscos que existem para uma inflação eventualmente não ceder e continuar alta então ter aqui um pedacinho do portfólio que proteja contra um IPCA mais alto na nossa cabeça faz muito sentido e ainda assim se já tem IPCA e acredita que a inflação de fato desacelera a gente pode aqui se beneficiar de um CDI mais um então aqui são dois plays que a gente gosta de a gente acha que a gente está playing safe com segurança por conta da duração e por conta da proteção contra a inflação ou CDI e aqui como eu disse duas séries uma atrelada a NTLB com vencimento em 2,28 com um pouquinho menos de prêmio do que São Carlos e a segunda série atrelada ao CDI com um prêmio de 1% em relação ao CDI lembrando que todos esses dois que a gente mostrou são títulos isentos que tem o benefício do imposto de renda para o investidor pessoa física que investe diretamente essa aqui os prazos de reserva o prazo de reserva vai até o dia 30 do 8 book building dia 31 para o liquidação do dia 27 do 9 então são duas ofertas que a gente está dando bastante foco aqui no private passando aqui para a estrutura de banco do Brasil e aí a gente separou dois collars um collar normal vanilla e um collar com um apenim eu diria que ele tem um pouquinho mais de sofisticação mas aí são duas operações com a mesma característica com um detalhe diferente em uma delas e que a gente vai tentar detalhar aqui basicamente o collar tem como principal objetivo colocar uma proteção em um determinado ativo e como não tem nada de graça no mercado financeiro não tem almoço grátis se a gente vai querer proteger a gente vai ter que abrir mão do upside em um determinado nível e é isso que eu vou tentar aqui mostrar para vocês nessas duas estruturas primeiro o collar vanilla o collar simples deixa eu só tirar aqui minha imagem e aqui para tentar exemplificar o que a gente está falando em termos de proteção ações do banco do Brasil 41 e 47 nesse pontinho aqui essa estrutura que a gente está trazendo ela oferece proteção a partir de quedas de 5% então eu estou falando para vocês o seguinte a partir de 39,39 nessa simulação que a gente fez pegando o preço de 41 e 47 ela oferecia uma proteção para quedas do papel abaixo de 39,39 e também a gente não surfaria mais a alta do papel acima de 46,11 vamos entender isso aqui um pouco melhor olhando para um outro gráfico que também é uma forma legal de se ver olhem aqui numérico a gente chama isso aqui de semáforo então contratei essa operação isso aqui serve para o cliente que já está posicionado em banco do Brasil porque a gente consegue fazer esse kit de opções a compra da put no strike do 95 e vender uma call no 111 de forma a sair sem custo para o cliente então é custo zero somente o custo de corretagem das opções para a gente poder entregar esse payoff aqui que é a ação caiu 5 depois de contratado o kit de opções eu perco 5 papel caiu 10 eu perco 5 papel caiu 15 20 25 qualquer queda abaixo de 5 a gente tem aqui a proteção nos menos 5 eu não perco nada mais do que menos 5 e para cima como que funciona eu surfo até 11,20 acima de 11,20 eu estou capeado eu não ganho mais dinheiro lembrando que essa aqui é uma operação para fevereiro uma operação de 6 meses de como eu disse e como eu disse no início para um papel que tem uma alta expressiva de 50% no ano destoando e despontando dentro dos bancos cenário à frente um cenário complexo eleição o investidor ganhou dinheiro nesse papel vamos pensar aqui em comprar um segurinho essa é a nossa cabeça tá então proteção abaixo de 5 estou protegido surfo até 11,20 acima de 11,20 eu não ganho mais isso serve para o cliente que já tem Banco do Brasil as ações elas não são vendidas no final no final a gente só vai desmontar o kit de opções e como que funciona a outra a outra ela funciona de uma forma muito parecida mas a gente tem um upening e como que funciona esse upening aqui eu dou uma estrada eu dou um espaço para o investidor ganhar dinheiro até 53,91 no entanto existe uma penalidade se a ação vier em qualquer momento do tempo subir mais do que 53,91 a gente fica com o ganho limitado em 43 vamos tentar olhar para isso aqui de uma forma numérica aquele outro slide que eu acho que fica até mais fácil de ver então aqui como que funciona se a ação cair mesma coisa comprei uma put com strike no 95 caiu 10 caiu 15 caiu 20 caiu 25 estou capiado aqui numa queda menor só perco 5 aqui eu consigo com o upening abrir a avenida para a gente ganhar dinheiro consigo ganhar dinheiro 1 para 1 até 29,99 só que o noquim ele tem uma penalidade se atingido o ganho máximo fica limitado em 6 qual a diferença da outra? a outra eu não tinha o upening surfava somente até 11,20 e não tinha penalidade nenhuma para baixo funciona igual e a com nocaute para baixo igual consigo andar mais nessa estrada no entanto eu tenho uma penalidade se a ação vier a subir mais do que 30% que não é o nosso cenário base então duas estruturas para quem quer ali já acha que o 11,20 está contente não quer abrir mão dos 11,20 a primeira estrutura pode fazer mais sentido para quem quer ampliar a chance de ganho mas com uma penalidade caso a barreira ela venha a ser atingida lá em cima 6% que é equivalente ao CDI do período pode ser uma segunda opção a gente gosta das duas então aí acho que é um pouco olhar para cada um dos clientes para o portfólio e tentar encontrar qual dessas duas faz mais sentido para cada um de vocês de novo a gente está à disposição para caso queira aqui fazer um call com a gente individual é só nos chamar o assessor ou o banqueiro e a gente está à disposição para fazer isso com vocês essa aqui é a mesma coisa custo zero para o cliente apenas custo de corretagem e por que é custo zero porque a put que a gente compra eu gasto dinheiro mas a qual que eu vendo eu recebo dinheiro então esse dinheiro que a gente ganha aqui a gente usa para fazer a compra de forma que eles se netam e saia custo zero para o cliente alguma coisa aqui para complementar Ian não perfeito essa é uma maneira bastante interessante da gente se beneficiar da alta desse papel que tem sido bastante relevante e agora fazer esse jogo com segurança como você bem comentou qual que é a nossa principal cabeça a gente está trazendo um trade aqui para ganhar muito dinheiro não a gente está trazendo um trade aqui para não perder dinheiro para o cliente que já ganhou dinheiro ficar ali mais tranquilo e não necessariamente precisa vender as ações vamos passar por esse período de eleições o banco americano subindo juros com um pouco mais de tranquilidade proteçãozinha se der tudo errado a gente está aqui com uma perda limitada essa é a nossa cabeça um trade de proteção principalmente do que sem tentar obviamente tentando surfar alta mas a cabeça aqui é proteção tá bom e por último gente a oportunidade de na classe de ativo alternativos o fundo da SPX um fundo de private equity uma casa que a gente admira tem nas nossas recomendações de multimercado fundos de ações fundos de previdência e agora a gente tem oportunidade de trazer para vocês aqui o private equity da casa e aí falando um pouquinho da casa eu acho que a gente pode passar rápido mas alguns números que eu gostaria de compartilhar com vocês a SPX é uma casa bastante renomada no mercado brasileiro fazem gestão de aproximadamente 80 bi mais de 200 profissionais uma grade de produtos bastante diversificada então a maior parte aqui nos fundos multimercados macro quase que 50 e quase que 60 bi dentro dessa estratégia e aqui eu estou falando do SPX Limits do SPX Raptor fundos que estão despontando em termos de performance e aí eu posso dizer obviamente o passado recente os últimos 12 meses são um dos melhores mas quando a gente olha para a história da casa desde sua criação é um fundo que entrega uma performance bastante interessante não só o macro o Falcon o Patriot todo a grade de fundos de renda variável de fundos de crédito eu diria que a mensagem aqui é o seguinte a SPX tem como lema tudo que esses caras fazem eles querem fazer com maestria eles fazem muito bem feito e é um pouco da mensagem do Private Equity que é eu diria que a classe mais nova onde eles estão depositando muito investimento tentando fazer parcerias nesse caso aqui desse fundo eles tem uma parceria com a Carlyle trouxeram pessoas do mercado então eu diria que realmente é uma oportunidade que a gente gosta bastante por conta do time por conta da casa por conta da marca por conta da parceria por conta do histórico dessa turma tá então qual que é a ideia desse Private Equity a ideia é captar 2.5 bilhões de reais uma coisa que é bacana aqui de ver é o comprometimento dos sócios dinheiro proprietário 200 milhões de sócios da SPX compondo esses 2.5 bi grande parte desse volume vem de institucionais e a gente conseguiu aqui um pedacinho de capacity dessa estratégia para trazer aqui para vocês o target de retorno desse fundo é alguma coisa por volta de 30% ao ano e eu não vou ficar sendo repetitivo aqui mas o time de gestão espetacular um mandato bastante amplo tentando encontrar empresas que amanhã daqui no ano seguinte daqui dois anos tem uma oportunidade de ser realmente uma empresa muito grande vindo para um IPO aí na nossa bolsa algumas coisas que se aí aqui a parceria de SPX e Carlyle a Carlyle também acabei não falando aqui mas é um nome que tem um assets under management bastante representativo conseguiram entregar ao longo dos anos um retorno bastante expressivo tem aí escritórios ao redor do mundo e também acaba sendo uma forma da SPX acessar o mercado internacional nada como ter um parceiro como a Carlyle para poder te apresentar bons negócios fora de Brasil alguns dos negócios que eles fizeram ao longo do tempo então tem negócio aqui tem bastante coisa bacana Tokstok Rehap Redditor Qualicorp CVC Madeiro talvez não tão bem sucedido até o momento mas quando a gente fala com a companhia e a chance de Madeiro entregar resultados bons olhando para frente é uma expectativa muito grande então um case de menos sucesso até então mas que tem uma expectativa muito grande de entregar um sucesso maior olhando para frente histórico de investimentos realmente bastante interessante e por último a gente está chegando aqui próximo do fim um fundo de 10 anos com 5 anos de período de investimentos 5 anos de desinvestimentos aí tem aqui um período que eles podem estender um pouquinho mais esse prazo a duration estimada entre 5 e 7 anos apesar do prazo de 10 porque eles podem fazer o investimento e de repente desinvestir ao longo do tempo isso faz com que a duration seja um pouco menor retorno alvo de 30% ao ano a gente tem duas séries uma série com mínimo de 25 mil onde o dinheiro é todo aportado no primeiro momento e uma série com chamada de capital a partir de investimentos de 1 milhão onde o dinheiro ele é chamado ao longo do tempo o nosso volume o que a gente tem aqui de Capaste é alguma coisa por volta de 350 milhões a gente vem trabalhando essa oferta bem forte ao longo dessa semana e eu diria que hoje foi um dia bem forte nas reservas e acho que vale a pena olhar pra isso aqui com bastante carinho taxa de administração de 2% 20% de performance o que eles conseguiram entregar acima de IPCA mais 7 eu acho que tem algumas coisas aqui que chamam nossa atenção e como eu já mencionei não vou ficar sendo repetitivo então é um investimento que a gente gosta bastante aqui no mundo dos alternativos na hora que você olha pro investimento de longo prazo investimento de 10 anos acho que precisa olhar com bastante atenção pra quem que você tá delegando esse dinheiro perfeito Tavares é justamente esse ponto que eu ia chamar atenção aqui todo investimento obrigatoriamente requer confiança quando você fala de um investimento de 10 anos ainda mais e você ter essa união da SPX a estrutura local da SPX com toda a expertise nesse meio de private equity da Carlyle essa combinação é extremamente atrativa então por isso que a gente fez questão de trazer aqui nesse call e compartilhar com vocês e aí a gente chega aqui ao fim da nossa live seis horas acho que a gente conseguiu cumprir aqui cravado o nosso objetivo no final a gente gostaria de ficar aqui duas, três horas batendo papo trazendo as discussões que a gente tem na mesa a gente tem que fazer tudo isso em uma hora e por isso que a gente sempre reforça a mensagem de se isso aqui não foi suficiente bate aqui é só chamar a gente que a gente vai fazer mais uma hora mais uma hora mais duas horas quanto for preciso para tentar sanar todas as dúvidas eu espero que a gente tenha conseguido transmitir de forma clara o conteúdo que a gente preparou aqui para vocês agradeço os que conseguiram nos aguentar aqui até o final foi um prazer aqui do nosso lado participar aqui mais uma vez com vocês e gente até a próxima até o mês que vem tem mais uma perguntinha aqui a do Marcelo Marcelo obrigado pela participação obrigado pelas perguntas a gente sempre tenta deixar esse tempinho para o final mas a gente chega aqui seis horas com o tempo estourado a gente precisa se gerenciar melhor aqui um pouco do tempo a gente se empolga ao longo da apresentação mas acho que foi isso a gente conseguiu aqui entregar o que a gente havia proposto para trazer aqui para vocês obrigado ótima noite pessoal e um excelente começo de fim de semana um abraço valeu pessoal tchau tchau tchau